Onde vai com tudo isso? Pra casa? Melhor ir pra casa. O padrinho falou com você. Só vindo é você, que mal tem. Ele falou com você, não foi? Você não devia ficar aqui. O que foi que ele disse pra você? Ocupação. Não gosto. Posso colocar o Tinali? Admogado, admogado, admogado. A mamãe dela. Morreu? Admogado. Cláudio Witz. Sim. Sim, senhor. Agricultor. Não serei poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. E olho meus companheiros. Estão taciturnos. Mas nutrem grandes esperanças. Carlos Drummond de Andrade. Não serei poeta de um mundo caduco. Tá bem? Não cantarei... Mundo... Sônia. Eita, outro maluco. Acte popenione vtinho noce. Tom! Pode deixar que eu for isso. Você me acompanha? Lá trás. Isso. Aí. A senhora é do corredor. A senhora é do corredor. Fique de olho nele enquanto meu pessoal não chega Certo Eu não me arrependo de nada Conversamos em casa Você quer me escutar? Não, não quero O que foi? É o sujeito aqui do Paraporto Entra no carro Você não vem? Eu tenho o que fazer O que? Entra no carro Por que não olha mais nos meus olhos, meu irmão? Entra no carro, já disse Está bem É o mundo de homens Vocês têm sempre o que fazer Até quando eu deixo isso? O senhor desmontou o escritório todo? Vou deixar no galpão, mestre Acho que vai ser uma peça Pode precisar de mais de verdade Vamos O senhor desmontou o escritório todo? O senhor desmontou o escritório todo? O senhor desmontou o escritório todo? Aqui. Aqui. Aí. Aqui. 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 Está em algum lugar aqui. Que bagunça essa. Pode sentar. Senta. Senta. Pode na cadeira se... Ai, meu saco. Se eu quero ver, como é que eu vou me entender com esse sujeito? Sujeito predicado objeto. Objetos. Você fala português? Você? Um pouco? Melhor. Olha, nós vamos ter que preencher isso aqui. Você que tem que mudar a forma do depoimento outra vez. Esse pessoal não sabe o que quer. Distrito Federal. Que dia é hoje? Dezoito de abril de mil novecentos e quarenta e cinco. O senhor fala bem o português, então. Vamos acabar logo com isso. Distrito Federal, data de hoje. Nome do depoente. Seu nome? Como? Seu nome. Sergismundo. Sergismundo? Meus pais morreram. Eu ainda era de colo. Nunca vou saber por que ganhei esse nome. Sergismundo. Zygmunt. Sabe, este nome... O senhor não vai se interessar. Eu também não me interesso por isso. O senhor fala mesmo o português? Eu falo. Já esteve no país antes? Nunca antes. Sei. E aprendeu como o português? Eu estudei. Sozinha. Depois de tudo que passei. Passei na guerra, não? Estudar uma língua tão estranha foi bom para mim. Me fez esquecer. Eu sou grato ao X. Estudei, passei muito tempo estudando valores do X no português. Como é que vocês usam de tantas maneiras uma letrinha à toa? Estudando o X. Às vezes, quase me esquecia da guerra. Quase me esquecia da maldade. Claro. Um funcionário do consulado de seu país, em Manchester, me emprestou alguns livros. E também repetiu não, muitas vezes. Agora eu falo. Não. Era obrigação dele. Repetiram não? Não se pode dar visto de entrada ao primeiro que aparece. Eu estava falando da pronúncia. Não. É difícil dizer não. Essas nazais da sua língua... Nazistas, sua gente? Não. Por favor. Nazais. Nazais. Não. Mal. Verão. Então. O senhor aprendeu com esse funcionário do consulado? O nome do funcionário? Eu já tinha estudado um pouco no seminário. Por causa do meu professor de latim. Professor Krakowiak. Doctor Ignorantia. O senhor já ouviu isto, não? Não. O que? Latim? Não estudei latim. O senhor nunca foi à missa? Não. Bom, senhor sabe. Meu país é um país de católicos. Como o seu pai? Foi criado no orfanato luterano. Desculpa, pai, meu irmão. Então, o senhor aprendeu o português no seminário? Não, latim. Com professor Krakowiak. Como eu disse antes, não? O professor Krakowiak amava línguas neolatinas. O professor Krakowiak falava 17 línguas. Ele tinha o exemplar de uma revista com poesia brasileira moderna. O senhor já ouviu falar de senhor Carlos Drummond de Andrade. É o homem forte do ministro da educação, da saúde. Eu sei que escreve num jornal. Parece que é escritor. E o senhor também é escritor? Não, sou agricultor. E aprendeu sozinho a falar o português. É. Não é todo dia que um estrangeiro chega aqui falando português. É bom estar no Brasil. Deve ser. Escute, o senhor chegou num dia um pouco agitado. Nós precisamos resolver essa confusão logo. O senhor sabe que pela lei ainda estamos em guerra. Eu sei, eu sei. Na Europa a coisa parou. Logo vem o amistício. Mas para nós, aqui na imigração, tudo continua o mesmo. Estamos esperando novas diretrizes para tempos e paz. Enquanto não chegam, continua o mesmo. Se o senhor quer ficar aqui no país como estrangeiro, o senhor precisa de um salvo conduto. O senhor quer ficar no país, não quer? Quero. Sim. Então nós temos que esclarecer algumas dúvidas a seu respeito. Se isso não for possível, o senhor será obrigado a voltar para o cargueiro e seguir viagem. Eu tenho visto. Visto para entrar no país. É esta folhinha aqui emitida pelo consulado brasileiro em Manchester. Não é isso? Agora, está vendo o seu passaporte? Algum carimbo nesta folha? Então, quem bate este carimbo sou eu. O senhor ainda não entrou no Brasil. O senhor não entrou em país algum, só entrou na minha sala. Eu digo se o senhor fica ou segue viagem. Mas... O cargueiro vai para as ilhas Falklands. O que é que eu vou fazer lá? E o que é que o senhor veio fazer aqui? Aqui, no Brasil. Trabalhar. O seu passaporte diz que o senhor é agricultor. E o seu país precisa de braços para a lavoura. Meu país precisa de muita coisa. Muita coisa. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo! Vem comigo! O senhor? O senhor, para onde? Para onde? O senhor Sergis Mundo, por favor. Mas... Para onde vamos? Ao coração deste país. comemorando o aniversário do presidente? Eu não sabia o que faziam lá dentro, eu juro. Eu só fiz o que me mandaram. Eu não estou preocupado com você. Eu só quero saber dele. Eu sei. Eu não sei de nada. Eu só quero olhar nos olhos dele. Só isso. Olhar nos olhos dele. Que lugar é este? Eu disse... O coração deste país. O centro da terra. É o sal da terra. Ou talvez o adubo do solo fértil do Brasil. Por que o senhor me trouxe aqui? Posso ver suas mãos? Não entendi. Eu quero ver suas mãos. Senhor, quer ver minhas mãos? Isso mesmo agora. Suas mãos. Suas mãos. A palma da mão. Por favor. O senhor nunca pegou numa enxada na vida? Sabe, senhor... Então, foi o que mais me chamou a atenção. Mais que todo o resto. Um agricultor. Eu fiquei pensando. O que faz um agricultor na Europa nestes dias? O senhor fazia o que lá? Nada. Sei. E aqui o senhor quer fazer o quê? O Brasil precisa de braços para a lavoura. O Brasil sempre precisa de alguma coisa. Uma hora precisa plantar. Outra hora precisa temperar o aço. Outra hora o Brasil precisa de nós. Outra hora não precisa mais de nós. O senhor não trouxe nenhuma bagagem? O que eu sou. É tudo que eu tenho. Não tem bagagem, então? Não, eu fui deixando objetos pelo caminho da... Polônia! Fala! Polônia! Isso! Polônia! Polônia até Brasil! O senhor embarcou na Inglaterra, não foi? Não embarcou com nada? Não! Isso é que é muito estranho. Quase todos que têm desembarcado aqui nos últimos tempos Vem trazendo móveis, tapetes, pianos. Alguns até trazem carros. Eu sei. Depois vão vender esses objetos para pagar por uma vida nova. Me falaram. Construir fábricas, comprar fazendas. Depois vão comprar e comprar outros objetos outra vez. Parece que estão se preparando para fugir de novo. Quando isto acontecer, vão precisar. Objetos para vender. Mas o senhor não trouxe nada. Meus braços. Sei. O Brasil precisa de braços para lavoura. Seu navio já vai zarpar. Eu não vou ficar. Minha senhora. O que a senhora está fazendo aqui? Eu já não disse para ir embora. Quem virem do homem? Seu zbrano. Não adianta a senhora falar comigo. Eu não entendo patavina. Eu vou ficar com uma espécie. Você é um homem grande. Força. Cláudio. Eu vou ficar com uma espécie. Você já está lá onde sou for. Essa senhora conhece aquele homem. A senhora diz que é um agricultor, mas não tem um carro na mão. Nunca veio ao Brasil, mas fala português muito bem. Mas o senhor acha que são espiais? Não, eu acho que é um nazista tentando entrar no Brasil. Nazista? Nazista é eu? Por favor, eu não tenho nada contra o senhor. Mas agora nós vencemos uma guerra contra o nazifascismo. É o que estão falando aí. Imagina a confusão que foram esses últimos anos. Uma hora mandavam barrar os judeus, outra hora mandavam barrar os alemães. Prende comunistas, agora solta os comunistas. Enquanto não chegam as novas diretrizes para tempos de paz, tenho que resolver tudo por mim mesmo. Senhora, há uma confusão. Confusão! Vamos levar o sujeito de volta para o cargueiro. O Brasil não fica, não. Vai, leva logo, olha esquerda. Vão, 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 vão. Passa a porta dentro. Senhor, senhor, senhor! Não, por favor, por favor, por favor, senhor! Ama, confusão! Confusão! Senhor! É, ninguém mais ia saber de mim. Vocês mundo? O que é agora, Honório? Tem algo que precisa saber de mim. Não, 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 é uma confusão! Não, 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 não! Eu sou das linguinhas ali! Por favor! Você é comunista! Por favor! Nazista, é? Não, não! Eu sou da Polônia! Sei, Polônia é sua terra! E daí? Não entende, por favor! Por favor! Já entendi, e daí! Senhor, não entendi! Então, me ajude a entender tudo isso. Uma mulher que estava no navio, disse que conhecia o senhor. Ela não falava português, então não deu para entender muito bem, mas parece que ela viu o senhor fazendo umas maldades. Eu não sei bem se é essa a palavra. É uma maldade, é uma maldade. Não, 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 não. O senhor andou cortando a língua de uma moça! Não, 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 não. O senhor não disse que era agricultor? Eu era ator, agora eu sou agricultor. Não, 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 não. Dá o passaporte dele. Venha! Sim, vem, vem! Ah! O Sr. Gizmondo, por favor. Aconteceu alguma coisa com o meu irmão? Não. Não aconteceu nada, nem vai acontecer. Eu conheço o senhor. É verdade, morre. Não. O seu amigo do meu irmão, não é? Não é? O senhor tem que ajudar o Sr. Gizmondo. Ele não quer ir embora da alfândega. O senhor sabe onde fica, não sabe? No porto. No porto, claro. Cais 22. Diz para ele voltar logo para casa, já, pelo amor de Deus. De onde eu conheço o senhor? Você está andando bem? Está bonita? Não se nota quase nada. Carga 22. Desde quando, Sr. Agricultor? Faz 15 meses. Quando eu desisti de ser ator, tinha que escolher uma profissão. Agora sou agricultor. Mas nunca plantou nada. A Europa estava na guerra. O Brasil precisa de braços para a lavoura. Sim. O senhor é ator ou é agricultor? Eu decidi ser agricultor. Eu não quero mais saber do teatro. O senhor acha que tem lugar para teatro no mundo depois desta guerra? Nunca foi ao teatro. Eu ouvi pelo rádio, uma vez. Era uma história de uma mulher que assinava umas promissórias depois de ir embora de casa. Eu não entendi muito bem. Não tinha a ver com a minha vida. É o que eu estava dizendo. O mundo que eu vi. O teatro nunca vai falar do mundo que eu vi. O senhor não imagina que é uma guerra dentro da sua própria casa. Mas vocês dizem isso. Vocês? Os estrangeiros. Mas eu vi coisas, senhor. Coisas que o senhor não pode nem me imaginar. Escute. Se o senhor tivesse alguma bagagem, alguma coisa aí para dar para os rapazes da alfândega, não sei, um presente, não é? Alguma coisa. Aí sim, aí ia ser mais fácil. Mas o senhor não tem nada. Tenho minhas lembranças. Isso não vai ajudar o senhor. Para mim não quer dizer nada a sua guerra. Todos vocês querem me fazer chorar. Vocês? Estrangeiro? Estrangeiro quer fazer o senhor chorar? Perda de tempo. O que é que vocês podem me contar que pode causar aí uma emoção diferente em mim? É como o teatro que eu ouvi no rádio. Teatro não pode tocar, senhor. Estou de acordo. Não. Depois desta guerra, não. Mas, senhor, lembranças. As minhas lembranças. Eu vivi estas lembranças. Foi um tempo difícil. O Brasil mandou tropas. Fizeram tanto escarcel nas ruas que o nosso presidente mandou. Mandou. Deve de mandar. Estamos com as coisas em dia. Não estou falando de guerra de soldados. Estou falando da guerra senhor que entrou dentro da minha casa. O senhor não tem ideia. O que uma pessoa pode fazer com outra pessoa? Eu sei. Vocês mataram. Vocês violaram suas virgens. Vocês comeram carne dos mortos. Eu sei. Todos vocês me dizem a mesma coisa. Eu digo, e daí? Isso foi lá na Europa. Por que isso deveria me dizer respeito? Por que o senhor também é uma pessoa? É um sujeito? Eu digo, é um sujeito. Cara, já estou atrasado mesmo, tanto faz se eu me encontrar com um daqueles, não. Vamos fazer um trato. O senhor tem dez minutos para me fazer chorar. Fazer senhor chorar? Isso! Se eu não chorar nos próximos dez minutos por causa das suas lembranças lá da sua guerra, o senhor embarca no navio. Se eu chorar, está vendo aqui esse salvo conduto? É seu. Isto está no regulamento? Para o senhor agora, eu sou o regulamento. O senhor chora, eu fico no Brasil. Fica. Está se preparando para zarpar. Se quiser desistir, pode embarcar agora. Não, 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 eu vou contar. Como é que está essa mesa aqui? Que bagunça. Por favor, eu preciso pensar. Pensar no quê? Só contar o que o senhor viveu? Não, não, não sei. Para as palavras, não sei. Não sei como colocar em palavras. Difícil, difícil contar esta coisa em português. Eu só falo português. O senhor também fala português. Não é a mesma coisa. Estou esperando. Está bem. Eu vou contar. Perto da minha cidade tinha cheiro de carne. Carne humana, no fogo. Não, não vou conseguir contar isso. Não, 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 é português, não. Quer desistir? Outra lembrança. Prenderam o professor Krakowiak. Alemães, prenderam. O professor de latim? Sim, sim. O professor de latim. Como esta que o senhor... Sim, 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 sim. E aí começaram a bater. É, professor? Já entendi. Não, professor. Entendi. Como uma... Como o quê? Eu não sei. Eu não tenho as palavras, senhor. Ah. Eu... Eu vou emprestar algumas ao senhor. Quando... Bem, antes de me transferirem para esse posto... Eu fazia uns serviços para a polícia política. Senhor. Quem me arrumou emprego foi um padrinho meu. Um dos chefes lá dentro. Me trouxe do Rio Grande porque confiava só em mim. Sabia que eu podia dar conta do recado. Eu não entendi. Alguém tinha de fazer o serviço. Que serviço? Fazer aquele pessoal falar. Às vezes nem queriam que aquele pessoal falasse. Era só para dar um susto. Eu sempre gostei de dar um bom susto. O senhor nunca gostou de dar sustos. Nem quando era criança, senhor Carlos. Ah. Enquanto precisaram de mim... Eu fiz muitas coisas para eles. Cansei de ver o sujeito chegar de 50 dias sem ver o sol. Mijando na mesma bacia esse tempo todo. E ainda ter de ficar mais de 20 horas de joelhos. Meus rapazes raspavam os pelos do corpo do sujeito. Davam os beliscões. E se divertiam. Atirando numa lata no topo da cabeça dele. Quando caía de cara no chão, aí sim. Aí era a hora de começar. Eu puxava o sujeito pelos cabelos e não deixava ele dormir. Eu queimava o corpo inteiro do sujeito com ponta de cigarro. Até no saco. Depois, eu jogava óleo de rícino em cima do sujeito. E batia com cacetete até não enxergar mais o rosto do detido. Cacetete. Essa palavra que faltava para o senhor, o senhor Cláudio, parece um bom português para o senhor. Vem do latim, de que língua? Bom, acho que o senhor professor devia saber a resposta. Mas, depois... Eu... Eu enfiava no canal do pênis. Um arame. Depois... Eu acendi a ponta que ficava para fora com o maçarico. O sujeito parecia um leitão na hora da matança. Quando acordava, pedia para assinar o depoimento no Brasil. Tudo tem que terminar num depoimento assinado. Como este aqui. Estou espantado. Espantado? Mas só veio da guerra. Estou espantado porque nunca imaginei que essas coisas pudessem ser ditas no seu idioma. Para mim, português era um latim falado por bebês. Velhinhos. Pessoas que não tivessem dentes. Se essa gente tivesse dentes, como poderiam ter perdido tantas consoantes? Também arrancávamos os dentes do sujeito. É claro. O que o sujeito fez para o senhor? Que sujeito? Ah, o tal sujeito? Nada. Eu fazia aquilo que me mandavam fazer. Sempre foi assim desde os tempos do orfanato. Eu era forte para a idade. Para o coral eu não servia. Mas para quebrar o pescoço das galinhas eu servia. Não. Pelo menos me deixaram ficar junto da minha irmã. Eu sempre fiz tudo aquilo que me mandaram fazer. Por que vocês fazem tudo o que mandam? Vocês? Homens como o senhor. Homens como o senhor. Me fizeram odiar o idioma alemão. Eu amava Goethe. Agora eu não posso ouvir uma linha de Fausto. Quem? Do que o senhor está falando? A vida de teatro. Eu tinha entendido que o senhor agora era um agricultor. Sou agricultor, mas sou agricultor no Brasil. Tenho que falar língua que se fala aqui, senhor. O senhor está me fazendo odiar o português. No Brasil nós falamos português. O meu professor de latim dizia que português era uma língua falada por passarinhos. Tão doce, tão alegre. O senhor nunca recebeu uma ordem em português. Por isso teve essa ideia. Enquanto o meu padrinho me dá uma ordem, eu obedeço. O senhor tem suas lembranças e eu também tenho as minhas. Sabe qual foi o primeiro serviço que eu fiz para o meu padrinho? Eu desenterrei um defunto de um mês e deixei na porta da viúva. Títulos andrônicos. Não conhece? Lá vem você com o seu teatro outra vez. Não, mas esse era monólogo. Monólogo de Arão. A senhora Ruiva, ela me viu no papel de Arão. Senhor, toda noite eu falava. De mortes, estupros, massacres. A viúva era uma estancieira que estava criando problemas para o meu padrinho. Já tinham mandado matar o marido dela, mas a viúva continuava. Meu padrinho mandou dar um susto na viúva. Isso aconteceu! Eu estava no palco quando os alemães cruzaram a fronteira de meu país. Como todas as noites. A companhia decidiu nem interromper a sessão. Mas no dia seguinte o teatro estava fechado. Fiquei em casa. Foi a primeira vez em dez anos que passei uma noite fora do palco. Tanta coisa tinha acontecido na Polônia, tanta coisa tinha acontecido na Europa, eu no palco. Esse tempo todo. Por isso, acho que foi uma espécie de alívio quando não tive que fazer minha maquiagem naquela noite. Acho que eu cheguei mesmo a pensar que afinal tinha chegado a hora de viver a vida. A vida. Os dias foram passando e não saí para a rua. Eu via tudo da janela. Eu não sabia o que fazer no meio daquela confusão. Eu era um ator. não sabia carregar um fuzil, não sabia curar uma ferida. O melhor era ficar em casa. Até o dia em que foram me buscar. Eu não tive medo. Não. Eu achei outra vez que alguma maneira eu estava vivendo. vivendo enquanto presenciava todo o horror. Porque esta era a única coisa que eu podia fazer. Estar presente e guardar na memória. Eu estava presente quando mataram o professor Krakowiak. Eu estava presente quando encontraram o corpo de meu pai que tinha se suicidado com um arame no pescoço. Eu estava presente quando meus amigos caíram metralhados na fuga pela fronteira. Eu estava presente quando deixei minha mulher num hospital em Paris esperando para morrer. Eu não vivi. Eu colecionei lembranças. Estão atrasados. Achava que não podia contar minhas lembranças para o senhor. Agora, achou que não adianta. Está em jogo seu salvo conduto, sua vida nova no Brasil. Desistiu? Já desisti de tanta coisa. Eu já desisti de meu país. Já desisti da minha família. Já desisti da minha profissão. Eu já desisti do teatro. Desistiu do Brasil, então? Eu não imaginava que no Brasil as pessoas também obedeciam ordens. É. Os brasileiros obedecem ordens. Só queria entender por que vocês obedecem ordens. Vocês, os brasileiros? Vocês. Vocês, os homens como eu, o senhor não obedece ordens, não é? O senhor acha que é melhor do que eu? Não, eu sei que sou pior que o senhor. eu escapei. Eu estou vivo. E todos estão mortos. Meus amigos, meus pais, meu país, minha mulher. Se eu estou vivo é porque eu era pior que eles, eu sou pior que o senhor. eu tenho certeza. Deve ser difícil pensar que nós somos iguais. O senhor pode aceitar que é pior do que eu, mas não pode aceitar que nós somos iguais. Eu cometi um crime, crime monstruoso. Estive presente e não fiz nada. Eu sobrevivi. Eu também. Eu também. Por isso, meu padrinho me afastou para este posto. Ele me disse que é preciso esperar as coisas acalmarem um pouco. Logo vem o armistício, logo chegam as novas diretrizes para tempos de paz. Eu sei que ninguém quer saber de mim. Eu fiz o que eles mandaram. E eles querem esquecer que mandaram fazer o que fiz. O senhor cumpriu ordens. Sem testorejar. Sem nem cobrir o rosto. Só uma vez. Não. Uma vez eu cobri o rosto com uma máscara. É. Minha irmã é a minha família. Não pode deixar minha irmã morrer. Calma, calma. Não pode deixar minha irmã morrer, não. Vou deixar. Toma cuidado aí, doutor. O senhor não entende. O senhor não entende. Minha irmã é muito frágil. Minha irmã é um passarinho. Calma, calma, por favor. Calma, não se preocupe. Eu vou salvar sua irmã. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe que ela está em boas mãos. fez de tudo para salvar a minha irmã. Não se preocupe. E conseguiu. Uns anos depois, me mandaram quebrar os ossos da... da mão de um preso. A única vez que eu escondi o rosto. Bobagem. Mas acho que o médico me reconheceu. Quebrei osso por osso das mãos do médico que salvou a vida da minha irmã. Por que o senhor fez uma coisa dessas? Porque eu sou pior que o senhor. eu estava cumprindo ordens. Ordens. Hoje soltaram todos os presos políticos do eu. A porção deles passou pelas minhas mãos. Meu padrinho não me ligava fazia meses. E ligou hoje. Disse para eu voltar mais cedo para casa para eu tirar uns dias de férias. Alguém pode querer acertar as contas comigo. Eu perguntei se era uma ordem. Ele me disse que eu podia tomar o que ele falou como eu bem entendesse. Ele nunca tinha me dado uma ordem em toda a vida. Foi a última coisa que ele falou antes de desligar o telefone. De uns tempos para cá eu não posso olhar para a minha irmã a minha irmã. Porque eu vejo nos olhos dela os olhos daquele médico que raiva eu tenho dele. Sr. Klausowicz, quem raiva? Vamos lá. Ainda vale nosso certo. O seu navio já vai zarpar. Mas não contei como morreu o professor Krakowicz. Os nazistas bateram nele até a morte na sua frente. Não, ele morreu na minha frente sim mas nazistas não bateram nele. O oficial, o oficial é encarregado, não? Estava, tinha trabalhado todo dia. Estava muito cansado. Sabia que nenhum daqueles homens torturados tinha alguma coisa para dizer, não? Sabia, nenhum deles podia resistir. Então para simplificar tudo resolveu dar um tiro no professor Krakowicz. Acabar com ele de uma vez. Mas como o oficial tinha batido muito em outros prisioneiros, a mão estava tremula. E ele acabou acertando o professor mas num lugar que não o matou imediatamente, não? Acho que estava mesmo muito cansado. Porque resolveu nem dar outro tiro. Ele mandou jogar a mim e a professor numa cela. O professor Krakowicz sangrou por 15 horas. Eu fiquei do lado dele até a morte. Pude observar seus olhos ficarem de louça, sentir calor, umidade do seu último bafo. Ele morreu com uma certa calma e depois de uma noite falando, falando quase sem parar. ele repetiu a primeira aula que ouvi dele, citou a Ineida, corrigiu o meu latim. Eu ouvi aquele homem morrer na minha frente, aos poucos. eu estava presente. Ele falava, falava 17 línguas. E o último som que emitiu nenhuma palavra. parecia mais um um móvel, mais um móvel sendo arrastado na madrugada. Seria bonito se o professor Krakowicz tivesse morrido dizendo tota ignorância. Arrança. E aí? Um pouco antes de morrer, o professor Krakowicz começou a falar. Era a falar. Sem tomar o folgo por um longo período. De repente. Ele virou o rosto. Sei, palavras. Palavras sem sentido, se me lembro bem. Ai, pobre de mim. Aqui estou, ó Deus, para entender que crime cometi contra vós. Mas se nasci, eu já entendo o crime que cometi. Aí está motivo suficiente para a vossa justiça. É o vosso rigor, pois o crime maior do homem é ter nascido. Para apurar meus cuidados, só queria saber que outros crimes cometi contra vós além do crime de nascer. Não nasceram outros também? Pois se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei? nasce uma ave embelezada por seus ricos enfeites, não passa de flor de plumas. Romalete alado, quando veloz, cortando salões aéreos, recusa piedade a um ninho que abandona em paz. Eu, tendo mais instinto, tenho menos liberdade. Nasce uma fera com uma pele respingada de belas manchas que lembram estrelas. Logo, atrevida, feroz, a necessidade humana lhe ensina a crueldade. Monstro de seu laberinto, e eu, tendo mais alma, tenho menos liberdade. Nasce um peixe a bordo de ovas e lodo e feito um barco de escamas sobre as ondas. Ele gira, gira por toda parte, exibindo a imensa habilidade que lhe dá um coração frio. E eu, tendo mais escolha, tenho menos liberdade. Nasce um riacho serpente prateada que dentre flores surge de repente, de repente, entre flores se esconde onde músico celebra a piedade das flores que lhe dão um campo aberto à sua fuga. E eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade. Assim, assim, chegando a esta paixão, um vulcão qual o Etna, quiser arrancar do peito pedaços do coração, que lei! Justiça ou razão pode recusar aos homens privilégio tão suave, exceção tão única, que Deus deu a um cristal, a um peixe, a uma fera, a uma árvore. a uma árvore. Pela merda! borrei, sou salvo conduto. Saco. Eu não salvo conduto. O pior é que eu não entendi nada que o sujeito disse. Eu não entendi nada. não vou. Vamos lá, aqui. Eu cumpro as minhas promessas. Vamos lá. Vamos lá. E pode esquecer isso aqui. Hoje no Brasil ninguém assina depoimento algum. Tá, pode ir. O senhor não vai me levar de volta ao navio. O Brasil precisa de braços para a agricultura. vai embora. A carga não vai embora. Eu preciso contar uma coisa. Chega das suas histórias, senhor Closletes. É sobre o que eu acabei de contar. Fala logo, senhor Closletes. nem tudo é verdade. Como é que é? Eu vi o professor Cracovia como orar. Mas ele não disse nada disso que eu disse que ele disse. Escuta. Ele passou as últimas horas da sua vida me contando como se prepara um mingau que só faz no vale onde ele nasceu. E o que era aquele monte de palavras? Teatro. Teatro. Um monólogo de uma peça de um autor espanhol. Eu recitei este monólogo todas as noites durante um ano. Isso não está certo. O senhor tinha que me fazer chorar com as suas lembranças. Eu forcei minha memória. Mas eu lembrava de trechos das peças nas quais atuei. Eu lembro dos alemães cruzando a fronteira de meu país. Mas lembro também da primeira vez que li um autor espanhol. Isso não está certo. Eu não devia deixar o senhor sair. Mas eu ganhei a aposta. Senhor Choro. Olha a sua maconuta manchada com suas lágrimas. O senhor teatro que me fez chorar foi a merda do senhor teatro que me fez chorar. Foi. Foi teatro. É. E o que o senhor acha que provou para mim? Para. Para o senhor não provei nada. Provei para mim mesmo. Olha, eu sei que o Brasil precisa de braços para a agricultura. Mas eu sou ator. Esta é a minha profissão. Eu não sei para que serve teatro no mundo depois desta guerra. Só sei que eu tenho que continuar a fazer o que eu sei fazer. Um dia alguém vai saber para que serve, não? Se serve. Para mim basta fazer. Fazer teatro. como a receita de mingau do professor Krakowiak. Alguém tem o que saber como se faz este mingau. Sobe da minha frente. O senhor, o teatro e o mingau. Deixa sair o dedinho. 25, o Klaus de Wittes está liberado. Senhor Klaus de Wittes, quero falar para o senhor Klaus de Wittes. Klaus de Wittes, oh! espera um pouco. Larga, larga. Sr. Klaus de Wittes, escute, como é esta história? Que história? Estou falando desta peça deste autor espanhol. Certo dia. Bom, certa noite, como dizia, no reino da Polonia. Se passa na sua terra, então. Sim, se passa. É na minha terra. Senta. 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 Por favor. Por favor. No. Senhoras e senhores, certanoici no reino da Polônia. Rosaura chegava, disfarçada em nome e acompanhada por Clarín. Decidida a vingar sua aura, Rosaura andava. Não. Quando deu como uma estranha torre. Di dentro da torre sai um homem. Envolto em peles. E acorrentado. De repente, este homem, sem ver Rosaura, olha para o céu e diz. Sabe como era o nome deste homem? O senhor não vai acreditar. Você está falando sério? Claro que estou falando sério. Então todos imaginam Clarín e Rosaura andando, andando a noite. Hoje há seis estrelas que brilham, brilham. Na Polônia, minha deia. A nossa hora e Clarín. Uma torre. Enorme. 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 Enorme torre. Enorme. 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 Estou, Deus, para entender que crime cometi contra vós Mas se eu nasci, eu já entendo o crime que cometi Aí está, motivo suficiente para vossa justiça, Heridor O crime maior do homem me ter nascido Queria saber, para apurar meus cuidados Que outros crimes eu cometi contra vós Para me castigar-lhes ainda mais Não nasceram outros também Pois se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu Jamais gozei na siave Embelezada por seus ricos enfeites Não passa de flor de plumas Romalete alado, quando veloz Cortando salões aéreos Recusa piedade a um ninho que abandona em paz Eu tenho mais instinto, tenho menos liberdade Nasce a fera com uma pele respingada Demonstrei que piedade a um e agregamento E aí e hoje eu já não saio pra se me L Gaia que ol turning o Un normal Mas quem não sabe que isso aí Eu đầuzinho a só de um siave Tu que a terra tem um mal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL